Então vamos lá meus amores, a salsicha já está cozida, eu fervi ela por 5 minutinhos para tirar todo aquele excesso de sódio e o excesso também de coloração, essa pigmentação que eles colocam nela Agora a gente vai aqui na panela, pegar o fogo, colocar aproximadamente 2 colheres de sopa de óleo de soja Eu uso Vasconcelos, já vou colocar 1 dentinho de alho, que eu não quero que esse alho queime e nem o óleo Então a gente vai colocar aqui ó, para ele ir dourando aos pouquinhos Só um dentinho é suficiente, viu, para aromatizar esse molho Ó, 1 minutinho, agora vem a cebola, 1 cebola média, tá? Aí você coloca a quantidade que você quiser, mas eu coloquei 1 média Vou deixar dourar aqui por mais uns 2 minutos também Agora 1 tomate grande, cortado em cubinhos pequenininhos Vou refogar aqui por mais 2 minutinhos 1 colher de sopa de cheiro verde, coenço, sal, só que vocês gostarem de usar E 1, ó, de cebolinha Agora a gente já acrescenta o molho, tá? 1 sachê de molho Eu gosto de colocar 1 sachê de molho e 1 sachê de água Porque eu gosto que o molho cozinhe, tá? Pelo menos por uns 5 minutinhos Para tirar toda a acidez Agora 1 colher de sopa de mostarda E 1 colher de sopa de ketchup 1 e meio, né gente? Agora a gente deixa aqui por 5 minutinhos, meus amores E o segredo do meu cachorro quente ser tão gostoso É porque eu selo a salsicha antes de colocar no molho Como é que eu faço isso? Pego a frigideira, coloco aqui, ó Vou deixar ela ficar bem quentinha Aí eu coloco 2 colheres de sopa também De óleo de soja Não vou deixar o óleo queimar também, tá? Quando estiver quentinha a gente já coloca E corto as salsichas Gente, você pode fazer com ela inteira Ou com ela cortadinha Mas já adianto pra vocês Que tem a família grandona assim igual a minha Que quando a gente corta em rodelinhas rende mais Então a gente vai cortar aqui, ó Já fervi, já tá ferventada por 5 minutinhos Em 1 centímetro, tá? A rodelinha, ó Olha que bonito Tá vendo? Rende muito mais Então, se você é acostumado a fazer com ela inteira Experimenta fazer assim Ó, quentinho Agora a gente vai colocar a salsicha Pra dar aquela fritada Já tem uns 3 minutinhos que o molho tá fervendo Agora aqui a gente deixa aqui fervendo Mais uns 2, 3 minutinhos E aí tá prontinho Nosso molho de salsicha Pra cachorro quente Pra fazer um escondidinho Pra fazer um molho de macarrão Fica perfeito Prontinho Olha só, meus amores Que molho bonito Molho grosso, encorpado Salsicha também ficou do jeitinho que a gente gosta Eu não gosto dela nem muito mole, né? Desmanchando assim E nem muito consistente Então ficou perfeito Olha como cresce, né? Depois de cozido E agora, gente Olha Todo mundo sabe que cachorro quente é um lanche versátil, né? A base tem que ser um bom molho de salsicha Mas depois você pode colocar milho, ervilha, batata palha Lá de São Paulo vai milho, ervilha, batata palha Purê de batata, vinagrete, né, Ju? Tudinha Tem tudo isso E às vezes tem até umas calabresas cortadas, né? Fritinhas dentro Então, assim Você faz do jeito que você quiser, né? O molho tem que ser o Dalu Porque o Dalu ficou especial Olha só, gente Eu vou colocar aqui no pão Eu gosto de pão francês Já comenta aí qual pão vocês preferem Pra fazer o cachorro quente de vocês Se é o pão francês Se é aquele pão pra hot dog Ó Fala sério, hein, gente? Olha Vou dar aquela mordida nesse pão Por que que eu falo que rende? Porque aqui, ó Vendo tanto de rodelinha que tem Ia ser eu as duas salsichas Pra ela pôr aqui no pão, né? Dá aquela amassadinha pro molho entrar Eu, eu, gente Cada um tem um ritual, né? O meu é com café Bom dia, meus amores Quem tá vendo esse vídeo Assim que sai aqui no canal Logo pela manhã Ou à tarde Ó, ó Chega aqui, ó Olha aqui dentro, Ju Vem comigo Ó Hum 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 Meu Deus Hum 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 O pódio, né? Algo tão simples Ser tão gostoso E trazer tantas memórias Apetivas pra gente, né? Hum Hum Meu Deus Um molho de salsicha Da minha avó É o melhor que existe E o da sua? Comenta aqui Qual a comida que a sua avó faz Assim que te Ou fazia, né? Que te traz memórias Comenta aqui Se gostaram do vídeo Não esquece de deixar um like É muito importante Pro canal crescer E pro YouTube entender Que você gostou E mandar todo dia Minha receita pra vocês, tá? Eu sou a Luciana Mirirad Foi uma honra Ter vocês aqui comigo Agora eu vou mandar Um super beijo E vou agradecer a Deus Com a pitadinha do evangelho E meu beijo de hoje Vai pra Salvador Na Bahia Hum Ela mora perto da igreja, hein? É a senhora, dona Ivonilde Ivonildes Alves Gomes Que mora em Salvador, na Bahia Tem 72 anos E já curte os meus vídeos Há muitos anos Muito obrigada Pelo carinho da senhora Deus continue te abençoando Poderosamente Pedir um beijo aqui no vídeo Aqui está Um beijo no seu coração Que Deus te abençoe cada vez mais Poderosamente Com muita saúde Tá bom, dona Ivonildes? Um beijo pra senhora Agora vamos à pitadinha do evangelho A senhora falou que é evangélica Então vamos lá É Marcos 13, 30 E diz assim Na verdade vos digo Que não passará esta geração Sem que todas essas coisas aconteçam 31 Passará o céu e a terra Mas as minhas palavras não passarão E o Senhor cumpre todas as suas promessas Meus amores Deus tem um propósito Em nossas vidas Beijos no coração De cada um de vocês Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo